E agora eu quero falar com quem é profissional do agronegócio, hoje em especial com os mais jovens, o pessoal que está aí entrando no mercado de trabalho, está se preparando para entrar no mercado. O que nós temos hoje? Nós estamos vendo grandes empresas multinacionais do setor do agronegócio aumentando, elevando as suas seleções de profissionais. É por isso que eu vou conversar agora com a minha colega aqui do Agricultura BR, a Paloma Ortega, que nos traz informações a respeito deste tema. Boa tarde, Paloma! Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. O cenário dos profissionais do agronegócio está em franco desenvolvimento por todo o país, com grandes empresas e instituições com processos de seleção abertos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Mayara Cavalcante, ela que é coordenadora de aquisição de talentos de uma das maiores empresas de insumos agrícolas do país. Boa tarde, Mayara. Gostaria que você falasse para nós o perfil do jovem profissional do agro que vocês estão selecionando. Boa tarde, Paloma. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde, a Nutrim abriu recentemente um programa chamado Sou Nutrim, com foco na contratação de recém-formados em engenharia agronômica ou agronomia. E nós buscamos por profissionais que tenham conhecimento técnico de campo e o atendimento a produtores e produtoras, tenham empatia, vivência com tecnologia e modelos digitais para iniciarem um novo trabalho aí com a gente a partir do mês de julho nesse programa. Mayara, gostaria que você falasse para nós quais são os processos, as etapas de seleção para esse profissional e quem se interessar, como pode buscar mais informações. Perfeito, Paloma. Esse programa está sendo conduzido por uma consultoria, a Nine-Nine Jobs. Eles estão apoiando todo o processo seletivo. O programa terá a primeira etapa com uma dinâmica de grupo, que será conduzida pela Nine-Nine. Depois, acontecerão entrevistas individuais com esses candidatos que passarem no primeiro filtro. E, por último, entrevistas com os nossos líderes aí do campo, da Nutrim, para, de fato, a gente entender quais serão os melhores perfis para ocuparem as 18 vagas que nós temos abertas. Mayara, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde para você. Obrigada a você, Paloma. Fabiano, então, esse é o cenário aí de seleção para os jovens profissionais do agro. É com você. Obrigado, Paloma. Está aí, importante essa informação para quem está entrando no mercado de trabalhos, novos profissionais do agronegócio brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.